O desidratador de alimentos, Savana, ele é equipado com temporizador termômetro sequencial de dupla face, o TST, que é uma opção que funciona de dois modos para ajudar a desidratação posteriormente. O TST do Savana pode operar tanto em seu modo de desidratação rápido ou regular nos ajustes selecionados. Após isso, automaticamente, entra em desidratação morno em uma baixa temperatura de 35 graus e permanece na sua temperatura até que a umidade seja desligada, ou seja, até que você desliga ele permanece nesse modo morno. E pra que serve esse modo morno, né gente? Às vezes a gente coloca num temporizador, né, e aí esquece. Ele para e aí você esquece o alimento. E isso pode acarretar o alimento adquirir novamente umidade. Então esse modo morno evita justamente isso. Ele evita que o alimento fique úmido mesmo após o processo de desidratação terminar. Olha só que bacana, já achei muito interessante. A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita só com vegetais saudáveis, ou seja... Vou ligar em duas horas só. E aí